Abertura 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 Oi, amigos, eu sou a Andrea Dias e está no ar o Estúdio Show Livre. Estamos ao vivo diretamente aqui da Lapa. E esse moço que está aqui hoje é danado, viu, gente? Consciência elevada, percepção apurada. Com vocês, nosso filósofo do funk, MC Garden. Que honra, hein? Vamos que vamos, DJ K.A.P. Muito obrigado pelo convite, Andrea. Uma ótima tarde a todos. Ótima tarde a você que está nos assistindo agora. Vamos, Gil Dever, te chama. DJ K.A.P. na picape, escuta o andar de Nagita. E aqui é o cigarro. Esqueça que o dever te chama. Olhe pra mim, moça. Vim abrir sua mente. Veja só o que fizeram com a gente. Abaixaram o teto nacional, só pro seu feto crescer mal. Sem afeto emocional, um analfabeto funcional. Mais um objeto que aceita quieto correr o trajeto e perder no final. Nosso congresso é repleto de inseto que é contra projeto social. Nosso curso completo é parcial, deposito dejeto e manancial. O poder por aqui é um grupo secreto, seleto e racial. O crime predileto desses ratos é o assassinato intelectual. E não tem lava-jato que encontre de fato o autor desses ratos prejudicial. Resultado é o menor no ato intracional. E nós votando no pior, candidato eleitoral. O abrem cadeia e fecham o hospital. Que coisa feia, governo federal. Bactéria do mal. Quer romper nossa artéria. Ligaram pra dona miséria, depois apertaram o redial. Como é que é? Educação sofrendo assalto, nem rola pra avisar. Tá escrito no asfalto, escola devagar. E sem os pais pra acompanhar, os moleque só quer vagar. No corredor, seja corredor e corra da dor que veio te pegar. Pontas a pagar, nosso salário é vinda e vida. Vivemos para trabalhar, e trabalharemos até o fim da vida. Atrás do pão, pra não seguir a êxito. Bendigo quer carne e catou papelão, mas duvida a questão. Isso aqui tá no mesmo. Mas imposto que é imposto, pra ser pago a contra gosto. Indisposto está num posto que não era pra ele estar. Sinta o amargo do gosto, e a lágrima no rosto. Isso que é proposto, então é hora de acabar. Ainda vivemos como nossos pais. New York descansa em paz. Sem dinheiro no banco, esse país latino-americano é apenas um rapaz. Que vai gemer, pois eles vão te premer. Espremer até tremer. Só com o gamer, pois vocês temer, né? Corpista, quanta maldade. Você vem causando com a lei. Machista, quer liberdade. Oprimindo a mulher, discrimina no gay. Que as vezes se acaba no tiro gay. Até Cidinho tem, tem poder pra ter prazer. Pra quê? Não sei bem. Cada qual tem suas decisões individuais. Não é composta, sem resposta. Pra questões demais, aqui falta compreensão. Manipulações gerais, resaltam competição. Por premiações banais. Meios não são finais. A vida salta de um monte. Eu era um peralto até ontem. Nas reuniões de paz. Nos deixando orgulhoso. Um garoto habilidoso e carinhoso. Até com quem? Recepção me traz. Falta de compaixão da nação. E a corrupção são nossas frustrações atuais. Se liga quantas siglas, meu chegado. Nós somos governados por facções futais. Chefões e suas filiais. Vilões irracionais que causam danos. E querem que sejamos multidões nos tribunais. Quais soluções que presta nos resta mais? Eleições gerais? Punições fatais? Eu? Quero ampliar a visão, gerar reações em meus linguais. Pra não serem refém dos jornais, televisões e seus canais. Mídia esperta tem poder pra te prender em frente a tela. E desperta sem querer pra não ser dependente dela. Chama isso de funk, de trap, moleque. O rap virou jogo, a cadeia pegou fogo. Enquanto eles falam de back. Cuidado para não cair nessa draft lock. Revolta não é só se digitar com caps lock. De novo eu tenho uma lista. Decore, assista, corre. Ou só dão valor depois que o artista morre. Nem ligo se tem dois views ou se é um arregaço também. O importante é que minha parte eu faço e faço bem. Quem? MC Gardner. O nome dessa música é O Dever de Chama. Produção de Itaúango Ties. Agora vamos de E aí Vilão. Mr. Fremble na Prodossa. Em que vem DJ QAP. E aí Vilão? Diz pra mim que você vai parar. Nunca é tarde pra recomeçar. Pra sua família voltar a sorrir. E aí Vilão? Diz pra mim que você vai parar. Nunca é tarde pra recomeçar. E eu quero estar aqui pra te aplaudir. Sem viciar cê não quis. Era feliz e tudo bem. Mas num dia infeliz. Meteu o nariz. Virou refém. Estava ciente também. Que isso arrasta. É vinte ou cem. Se tem cê vai e gasta. Pra dar um passo tá no tédio de forma brusca. Te assusta e te ofusca. Seu corpo pede ser brusca. Do gosto amargo degusta e se frustra com o final. Mais que dez isso custa sua liberdade mental. E aí Vilão? Diz pra mim que você vai parar. Nunca é tarde pra recomeçar. A sua família voltar a sorrir. E aí Vilão? Diz pra mim que você vai parar. Nunca é tarde pra recomeçar. E eu quero estar aqui pra te aplaudir. Juviso, molecote. Seja liso, depinote. Note que o seu sorriso não vale esse papelote. Cá pra nós. Cê nem curte essa brisa. Só usa porque sua mente acusa que ela precisa. Que comece antes que seja tarde pra se arrepender. Vê sua coroa chorando bem triste com você. Eu quero muito te ver. Com a mente livre o corpo são. Comigo no rolê vou dizer. E aí Vilão? Diz pra mim que você vai parar. Nunca é tarde pra recomeçar. Pra sua família voltar a sorrir. E aí? E aí Vilão? Diz pra mim que você vai parar. Já parou? Recomeçar. Que eu quero estar aqui pra te aplaudir. E aí Vilão? Essa música tá chegando no próximo trabalho. Como está Frembo na produção. Tomar uma agulha aqui né? Agora esquentou hein Andréa. Vamos que vamos. O nome dessa música aqui é encostei no baile funk. Que outro dia eu falei que é AP. Vamos num baile funk ali. O que tá acontecendo aqui eu vou fazer uma letra. Encostei ali num baile funk e fui vendo uns bang que não era bom. É que eu vi os moleques de 13 com a cara de sono ela tinha na mão. Essa lata já tava amassada em vez de refri tinha lança perfume. É o perfil do moleque que o pai fugiu da responsa e a mãe não aziu. E DJ não tinha consciência nem experiência só fez piorar. Tocou logo um funk que dizia quem não bafurasse não ia transar. Me coloquei no lugar dos pais ao ver a novinha bebendo demais. E dançando que nem uma louca com mano na frente e outro atrás. Será que é isso que os pais ensinaram? Será que o pai é um pai presente? Ou será que é a cinta que fala em vez da conversa pra entrar na mente? Dei uma volta quando de repente vejo na minha frente uma confusão. É que tinha uns mano bem louco querendo provar que é mais malandrão. Não aguento então meia hora de chão. Só paga de monstro quando tá com bonde. Pois quando tá sozinho a mina faz igual menina e ainda se esconde. Mas pra frente longe do perigo vi logo um amigo lá no chão travado. Do seu lado tinha um salarico pegando a mina desse longe chegado. Atrasado chegou a atração pensei que ele cantasse um funk bom. Só repetia sempre a mesma frase e ainda chamavam aquilo de som. Mas um pouquinho eu ficava surdo. Louco pro DJ apertar o mudo. Nada com nada rimava com tudo. E sua letra não tinha conteúdo. Então fui embora lá do porcadão. Levando comigo a insatisfação. E a saudade que eu sinto do Felipe Boladão. Por favor não entrega essa arte que o frujo do gueto espalhou no país. Faça também sua parte pra valorizar o funk de raiz. Até curto esse funk da moda e sei que também sou mais um apendiz. Mas prefiro Cidinho e Doca. O que eu só, que eu só, que eu só quero é ser feliz. O cara é que é MC primo. E Duda do mar a pé. Se o proceder ali tava na veia. E não se tava humilhando a mulher. Mas sim o bob rum. Rap do Silva e do solitário. Hoje MC virou só um produto pra encher o bolso do seu empresário. Antigamente tu ia pro baile até de chinelo e tava tudo bem. Hoje em dia tem que ter no pé. Um bootitimil pra poder ser alguém. Mesmo se a casa não tiver reboco. Mesmo se não tiver luz no seu porte. Faz a mãe trabalhar o mês inteiro pra poder comprar sua camisa Lacoste. Incentiva o consumo de droga e a gravidez na adolescência. Na moral MC, por favor, quando for compor, usa a consciência. MC Garden que tá aqui na rima. Pra te passar um papo positivo. E pra mostrar que o funk consciente ainda tá vivo. É isso. Vamos que vamos. Música nova também que tá chegando no próximo disco. O nome do disco é Pra Ela Gostar Mais De Mim. Dedicado especialmente pra elas gostarem mais de mim. E uma delas é essa daqui. Sentir Sentir. Giovanni Goulart na produção. Música Seu tropeço foi o estopim. Pra que ela visse o fim. E descobri se a burrice que fez quando te disse sim. Chamei de ex e vá a caça. Fim. Não quer mais graça. Enfim. Nem basta. Aqui na praça tem uma raça. Chamou as parça. Fim. De erguer as taça. Tim-tim. Nessa pirraça viu que o tempo passa igual tim-tim. Voa como passarinho. Descola. Não quer ninguém na cola. Pra lhe pôr na gaiola. Cedo ou tarde ele viola as suas vontades. A vida é curta então curta. Cê não curtiu nem metade do que é proposto a sua idade. Verdade. Eu aposto que ao posto daquele imposto. Seu rosto merece o gosto da felicidade. Ela quer sentir. 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 E o amor. Uma boa liberdade. Ela quer sentir. 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 A mulher. Que sabe o poder que tem. Se dá bem. Faz refém. Qualquer mané. Você quer. Talvez ela quer sentir. Ela queira também. Mas tá tão zen. Sem ninguém no pé. Pois é. Pode deixar. Tudo como é que tá. Mas sem colher. De chá. A não ser se nesse chá tiver. O gosto da felicidade. Ela quer sentir. 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 Um amor de verdade. Ela quer sentir. 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 Por que? Por que? Ó. A mulher. Que sabe o poder que tem. Se dá bem. Faz refém. Qualquer mané. Você quer. Talvez ela queira também. Mas tá tão zen. Sem ninguém no pé. Pois é. Pode deixar. Tudo como é que está. Mas sem colher. De chá. A não ser se nesse chá tiver. O que? O gosto da felicidade. Ela quer sentir. 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 Mas sentir. Um amor de verdade. Ela quer sentir. 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 Esse é o reggaezinho que tá chegando também. Pra ela gostar mais de mim. Sentir. Tu quer sentir. 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 É isso. Cantar uma música aqui agora. O nome é. Não tenha vergonha de dizer. Que você mora na favela. Muitos que venceram surgiram dela. E você que tá me assistindo. Se for da favela. Acredite que você pode ser mais um dos vencedores. Certo? Parceria com o grande ator humorista. Rafael Portugal. Não tenha vergonha de dizer. Que você mora na favela. Mora na favela. Mora na favela. Muitos que venceram pode crer. Diz aí. Que surgiram dela. Que surgiram dela. Ó. Aquela gente esnobe. Ocupou a área nobre. Pra distanciar do pobre. Nos deixou sofrendo aqui. Pensou? Vai que eles descobrem o que a gente fez. E cobre sua vez de seu burguês. Nossa casa vai cair. Te contar uma mentira. Que você não é capaz. É capaz sim. Amar o corpo. Carro batalho. Sem olhar pra trás. Pois podemos mais. Nós somos a base dessa estrutura. Manufatura que faz funcionar. Que apesar de ter uma vida dura. Está sempre a procura de se melhorar. Se alcançar um dia lindo. Longe da amargura. A favela é um moço dormindo. Que quando acordar ninguém mais segura. É covardia que aturamos. Há 130 anos de danos. Que eles não aguentam um dia. Sem grana mas sem gana. Então vamos seguir os planos. Minhas minas e meus manos. Ainda somos maioria. Não tenha vergonha de dizer. Que tu mora na favela. Mora na favela. Muitos que venceram pode crer. Que surgiram dela. Que surgiram dela. De cabeça seguida eu sigo. A cada conquista um grito. Vem de mão beijada. Eu desconfio então. Pra colher o fruto. O trabalho tem que ser duro. Do suor do rosto é que nasce o pão. Mas te contar uma mentira. Que você não é capaz. Agora corra pra batalha. Sem olhar pra trás. Pois podemos mais. Então vai. Não tenha vergonha de dizer. Que mora na favela. Mora na favela. Na favela. Muitos que venceram pode crer. Que surgiram dela. Que surgiram dela. Novamente eu digo. Não tenha vergonha de dizer. Que mora na favela. Mora na favela. Muitos que venceram pode crer. Que surgiram dela. Que surgiram dela. É o que eu tenho a dizer. E você pode ser mais um. Viva o Funk Consciente. Viva o Funk Consciente. Viva o Funk Consciente. MC Garden no estúdio Show Livre. E aí? Beleza? Muito beleza. Muito obrigado pelo convite. Novamente eu agradeço. Tá sendo um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Você que agradeço. E esse time aí? Apresenta pra gente. Na picape. A lenda. Aí tem história no rap, hein? DJ que é a P. E. E. Na guitarra. Destruindo na guitarra. Destruindo na guitarra. Guto Andrade. Guto Andrade. Guto Andrade. Guto Andrade. Deu mal contato. Mal contato. E aí, menino? Que coisa? Você é da onde? Nasceu aqui em São Paulo? Eu nasci em São Paulo. Nasci no bairro da Vila Campestre. E cresci na realidade do bairro Americanópolis. Zona Sul, próximo ao Jabaquara ali. Zona Sul. E você tá com 21 anos, é isso? Agora eu tô com 23. 23? 23 esse ano. Tá velho, cara. Tô começando a ficar velho, hein? Será? Você é do dia 3 de março. Dia 3 de março de 94. Pisciano. Pisciano. Eu sou do dia 2 de março. É. A gente pode fazer festa junto, hein? Vamos fazer junto. Vamos comemorar junto aí. Tá explicada essa inteligência, essa sagacidade, né? A gente tinha que ser pisciano, né? Fala aí. Me diz uma coisa. Você lançou o seu disco. Esse aqui. Tira aqui pra mim. Mostra aí pra galera. Faz quanto tempo que você tá trabalhando esse disco? Opa! Ei, ei. Quanto tempo você tá trabalhando esse disco? Tá saindo aí? Tá saindo o som aí, gente? Claro. Tá, tá saindo. Tá saindo aqui, mas tá saindo lá. Tá sem retorno, né? É. Coisas do ao vivo, gente. Acontece. Vamos que vamos. Esse disco eu lancei no final do ano passado, mas de lá pra cá a gente veio trabalhando algumas faixas dele e lançando o single em paralelo também nas minhas redes sociais, nas plataformas digitais também. Acabei de lançar recentemente três clipes de uma vez lá no canal. Muito bacana. E é isso. Vamos fazer música. E você começou a fazer seus versos quando? Quando? Que idade? Eu comecei a escrever com 14 anos ali no fundo das aulas vagas. Ali ficava eu com meu parceiro Vinícius, Caio Vinícius Buladão, que foi meu primeiro DJ também na caminhada. E a gente ficava ali na aula vaga, pegava as versões de funk que existiam da época, que era um proibidão, uma coisa mais PCC e comando vermelho e transformava numa versão de funk consciente, né? Aí comecei a rabiscar ali, mas nada muito sério. Fui levando, levando, e aos 19 foi quando lancei a Isso é Brasil, que aí eu trabalhava também na época pra outra empresa. E foi quando começou a virar mais, né? A grana que eu tava ganhando com as músicas, com os views, tava dando mais do que a empresa. Então eu falei, pô, agora acho que é isso aí. Acho que a vida tá dando uma direção pra gente. E aí eu tô seguindo nessa caminhada. Tá seguindo certo, tá no caminho certo. Espero que esteja. Me diz uma coisa, a galera que faz o funk putaria, bunda lelê, o que eles acham do seu som, assim? Rola um estranhamento? Os caras gostam. Esses dias a gente tava até comentando, né, QAP? A gente tava lá no estúdio falando, pô, a galera tem um respeito, assim, que eu acho bacana. Eu também tenho, porque a caminhada do artista a gente sabe que não é fácil, né? E cada um faz a música do jeito que achar que lhe convém. E assim, a galera não bate sujeira, não. Ah, que ótimo. A relação é tranquila. Não, e é legal porque o funk é uma batida muito envolvente, muito empolgante. Todo mundo gosta, né? Mas aí tem umas letras que realmente, né, gente? Tem quem gosta, mas tem outras pessoas que se assustam. É, é uma surpresa. Ainda mais quando tá na ritmologia do funk, né? A galera fala, porra... A maioria da galera que curte minha página, que chega com as mensagens e tal, os fãs falam, Pô, eu odeio funk, eu não gosto de funk, mas o seu funk eu gosto, o seu funk eu escuto. Muitos professores usam como material na escola, diretores, até pra simulado de cursinho tá rolando, é da hora. Isso é uma caminhada que a gente vê que vale a pena, né? Essa parada de conscientizar o próximo é uma responsa, hein? É uma responsa, é uma responsa. Tem a palavra, tem a palavra. Temos a palavra. Mas também não é só isso, né? Que a gente tá fazendo músicas aí românticas. A música é a liberdade, a música é a vida. Você fala do que você tem que falar, desde que ela seja verdadeira e feita com a alma. A poesia também, desde que saia de dentro do poeta, eu acredito que é válida. E me diz uma coisa, você falou que tá fazendo um disco pra mulheres, que história é essa? Isso, a gente tá terminando agora de produzir. Tô querendo pôr mais algumas músicas, por isso ainda não saiu. O nome é o Pra Ela Gostar Mais De Mim, que são músicas dedicadas às mulheres, né? Tem uma pegada ali também um pouco feminista, mas a gente é homem jamais pode falar que consegue ser feminista porque a gente não tá na pele delas. Mas eu tento buscar, busquei e tô me aprofundando ainda pra entender a luta que elas têm, né? Que vocês têm. Diária. Parabéns. E o disco, a intenção é essa. É pra elas gostarem mais de mim. Ah, eu já gosto. Fico feliz em saber que fãs... Que legal vocês aqui, viu? Maravilhosas como você. Então, gente, essa gravação vai estar em todas as plataformas digitais. Quem quiser mandar pergunta aí pro MC Garden, fica à vontade. E vamos de mais música? Vamos que vamos. Bora lá. Então, vamos que vamos. Já pra começar essa daí, deixa eu recitar uma poesia aqui. Especialmente pra vocês, mulheres. Pra você. Mulher é mais do que você pensa. Pra você. Pra vocês. Mulher é mais do que você pensa. Mulher não é somente estética. E ela não é o seu brinquedo humano pra tu aplicar violência doméstica. Ela quer liberdade pra andar na rua. Sem ter que passar por constrangimento. Sem ter que aturar suas cantadas fajutas e ainda ser vítima do seu pensamento. Não é porque mostrou na tela. Quer dizer que é o padrão de beleza correto. Faça o que tu queres, mas não seja mais um objeto. Ela tem o seu direito. Então toma jeito, meu senhor. E mulher de respeito. Não é só peito. Ela também tem o seu valor. Namorada ausente. DJ Cuco na Produce. Cê deu mó brecha hein bro. Achou que ia ser sempre assim. Que ela aceitava tudo e que nunca ia ter fim. Só que você se enganou porque não é mais desse jeito. Agora a menina cresceu. Impõe respeito. Ela tava cansada de suas noites na balada. O perdido e as madrugadas que tu deixava falando. E agora ela não quer mais um babaca na sua casa. Isso é pra estar mal acompanhada. A solteira já tá ficando. Porque ela tem amiga e o gato de estimação. Carente não vai ficar. E nem lamendo seu chão. Então acorda queridão. Pois o amor dela não é mais seu. Do que fez a regra do jogo. E mesmo assim você perdeu. Ela dá pra te dar um abraço. Dormindo no seu braço. Tu não deu valor. Agora a sua cama sobrou um espaço. Pra tu refletir um pouco sobre o amor. Sofrendo né criança. Tá colhendo o que plantou. Só quis praia e gandaia. Agora o bebê chorou. Agora chora porque eu sei que tá carente. Quem foi que mandou seu namorado ausente. Achou que ia comprá-la com um presente. Sabe de nada inocente. Agora chora porque eu sei que tá carente. Quem foi que mandou seu namorado ausente. Achou que ia comprá-la com um presente. Sabe de nada inocente. Ei, menina, não desanima Esse é o típico moleque que encontra em qualquer esquina Que vive na rotina e progresso não tá buscando Que deixa de lado a mina e prefere ficar com os mano Levanta a cabeça e a partir de hoje avisa Que não vai deixar mais ninguém roubar a sua brisa Vai curtir com as amigas lindas, sem moderação Pois a vida ela é muito curta pra tu perder tempo com um vacilão Sei que você achava gente boa e da sua pessoa foi, deixa eu largar Mas sabe que se é coisa boa se foi, é porque coisa melhor virá Ele até pega a outra, é evidente Que quando tá com ela não tira você da mente O que te resta é ser feliz e fazer acontecer E o que resta pra ele é falar mal de você Moleque, fala mais nada, melhor tu ficar no mute Que ela vai fazer contigo igual o Face fez com Orkut Agora chora porque eu sei que tá carente Quem foi que mandou seu namorado ausente Achou que ia comprá-la com um presente Sabe de nada, inocente Agora chora porque eu sei que tá carente Quem foi que mandou seu namorado ausente Achou que ia comprá-la com um presente Sabe de nada, inocente Namorado ausente Namorado ausente Toma uma água aqui, vamos falar um pouco mais sério então O país só mudou pra pior Sentiu, cê viu, várias fontes Fui ouvir isso é Brasil e achei que tinha escrito ela onde Se eu estiver errado me conte, mas a real é que está lamentando O pior é que eu vejo um monte que acha que tá tranquilo e favorável A metralhadora tá fazendo traco E o povo dançando Morreu mais um preto inocente no gueto E cê finge não saber quem que tá matando E prova extremista, evite o fascista Quem sofre justiça, que cor tem Não compre pela embalagem sem saber o que contém Vim com comida no seu prato Através do meu relato Pra já se acordar de fato Pois se moscato cê afunda Recursei vários contatos Mas sempre tem uns ingrato Que acha meu funk chato Porque eu não mexo com a bunda Pai de família com angústia no peito Foi seu chefe civil apertado Então o demitiu com direito O direito de ficar calado Isso aqui ainda tem jeito Nosso defeito é ver só um lado Então cobre quem foi eleito Pro nosso respeito se manter guardado Ou você acorda agora Ou vai chorar no futuro Sai de cima do muro Aprimore sua visão Pra não dar tiro no escuro Sai de cima do muro Sai de cima do muro Ou você acorda agora Ou vai chorar no futuro Aprimore sua visão Pra não dar tiro no escuro Inscreva-se Futilidade em grande quantidade É vista e conquista mais um youtuber Rivalidade no meio da cidade Na pista evita que cita youtuber Fala galera que assiste o canal Hoje o gameplay não vai ser tão legal Pois tem autoridade roubada Cidade e impunidade em clima ambiental Enteira pagou campanha eleitoral Nosso professor ainda ganha mal Quem você votou tem crime federal Isso que nem chegou lá na fase final O crack ficou menor de 12 Seu pai começou com uma dose Seu filho começou no 12 Ao ver o seu pai com cirrose E pra não perder a fase Chega a primeira overdose Quando confiou 14 Já tava com psicose Largada ao relento Só droga faz bem Nem percebe que tem ferida nos seus pés Que é subido de quem Tu nem sabe de quem Rouba um som de 100 Depois 20 por 10 Tá do outro lado o boy gasto adoidado Reclama da vida E na pasta tem Kinder Querendo colocar todos pra direita Repete a receita que usava no Tinder Faz consciência, atitude, respeito É um mais outro jeito de mudar o mundo Se quem foi eleito é 1% de anjo perfeito e 99% Vagabundo Ou você acorda agora Ou vai chorar no futuro Sai de cima do muro Aprimore sua visão Pra não dar tiro no escuro Sai de cima do muro Sai de cima do muro Sai de cima do muro E pule pra frente do muro Pra frente sempre, irmão Jamais retroceder O nome dessa música é Cypher Solo Tá saindo o clipe Confira no meu canal Em breve Aproveita já vai lá e se inscreve Até fez uma rima Hoje eu não tô de greve Cypher Solo Aí Corre, gol Pra não se onóia com o corpo que boia Não corre, gol, que escorregou Foi pra lona, a vida é maratona Amigo, e com isso eu digo, seja um corredor Assim, livre, ninguém me priva Escrevo um livro que livra sem precisar de corredor Automático, nem de automática Só coloco na prática O que aprendo com o professor de matemática Só pegou com meu pai, sim, o foda Que apavora os moda, que incomoda com a roda num corredor Sonho em ser corredor Mas é só porre, ninguém só corre Eu, no corre, tô Alguém te acorrentou? Não, se apresse, irmão, se não desce Pé-se na prece, movimentação Igual o Messi dando show Fechou? Vai, então corre, gol Coloquei o melhor pisante Um social Uma pena que eu seja antissocial Se antes fosse mal Seria um mito Rico na boca dos bicos Um belo poçante, por sinal Quero ver decorar Até montei um coral Só não se espante Porque estou estilo cante Pelo dever moral Você quer que cante igual? Da gigante a atual É contratante e tal Só quer pagante e mal Dá meu montante, tchau Respeito os figurantes Mas vim ser principal Ovelha negra em direção do lobal Ó meu semblante de prau Sou carido da alegria Amante do carnaval Que adora a poligamia E é picante do caos Visitante brutal Que excitante grupal Salve os bancos dos brancos E põe o restante no pau Desafiante nacional É o excitante capital Te fazia luta igual uma puta Picante sensual Nesse instante anunciante No comercial Vende um produto viciante Que não é natural Cada rima minha é pra dar um couro Nos demesifútil Mais inútil que o primeiro R do Malboro Querem cordão de ouro Eu ignoro Mas no país que eu moro Lixo sonoro é estouro Não quero merro nem choro Da favela nem dos boy Não tem santo nem herói Nem eu nem Sérgio Moro Com o cuecão de couro Portando chapéu de touro Não vai ter quem socorre Se não for pro corre Corra Tô noturno, noturno Não durmo nessa porra Querem que eu morra Mas não morro Subo, morro e corro Mais que torra um na torre Minha meta é o torro Te passo e vou Fazer uns clássico Chega de nos rotular Pra separar por clássico Que é um passidor Abençoa na lida Tipo em contato com a vida Mais do que ácido Apenas passe por Onde o sol lá se pôr E lá se dor Não lá se dor O nó não lá se dor Notas lá se dó Até curto Porém não me sustenta Preferi as de cinquenta E as de cem Chegou minha vez Minha vez Chegou minha vez De dar risada De vocês Chegou minha vez A minha vez Chegou minha vez De dar risada De vocês Falou que eu tô lento Tô pra caralho Quem? MC Garden Tá lento pra caralho Sou ego pote Viu o ódio Dos meus camarada Senti amor E muita dor Hoje não sinto nada A vida é um sopo Querem me regular Tem muito topo Pra pouco negro lá Eu quero sossego no mar E não ser pego no mar Arapuca de mão na nuca Pra rego pagar Eu já chego pra marcar três Ou mais gol na partida O que eu faço em um mês Cês não fazem uma vida Já sofri na mão dos homens Apanhei mudo Já passei fome Hoje como as minas dudas Patricinha que pensa Que a quebrada Não tem seu próprio brilho E só sabe usar o gatilho Legal, é brau No final Vou mostrar com quantos paus Se faz um filho Chegou minha vez A minha vez Chegou minha vez De dar risada de vocês Chegou minha vez Minha vez Chegou minha vez De dar risada de vocês Então Angot R na produça Vamos voltar essa daqui Meu mano Dar um papo antes Dizer que a luta é válida Essa música anterior Vai sair no próximo disco Também Vocês pediram rap Com participações De grandes nomes do rap E vários rap pesadão Já que vocês sempre me pedem Guardem, canta rap E essa daqui agora Agora vamos de geração de pensadores Mandar um salve pro meu mano Fábio Brasa A coreografia que o povo mais faz Dois passos pra frente Dez passos pra trás Esquerda, direita Em cima, embaixo Acho que a gente já dançou demais Me faça gentileza de não ser mais gentileza Mente acesa e não mente presa Hora de ocupar mais que a escola Ocupe o cargo de presidente da empresa Com a ideia e a firmeza em quem me aprofundo Eu te levo profundo longe do descaso Do atraso que nos ronda Mas no caso deu onda e cê voltou pro raso Que é o fim da corrupção e a caça Do mandato do cão que nos caça Que é mudar a cidade mas sem capacidade De tirar habilitação na raça A põe que é instrumento de alienação da massa Ou só meu som passa e não passa A firmação na praça Sua mão que deslaça a mordaça Não chandon na tapa É raro que eu faço Trapar com os palhaços Da revolução reaça Com a educação escassa A visão que te passa E onde eu passo o vacilão não passa Enquanto o destino não nivela Na vila brisam na vela Uns se encontram na bala Outros se perdem em novela A situação é crítica, tá? Graças à política lá Nesse assunto aí que cê nunca curte ouvir Mas que o gajo MC insiste em falar Meu país é 10 Desigual, desunido, ensino desnecessário Desemprego, desinformação, denutrição Desinteresse igual, desempenho precário Desespero, sobe inflação, desce salário E a conta do descaso, assim fica O país se divide, a miséria multiplica 50% da renda pra 1% da minoria mais rica E a fama subtrai, o dinheiro some Em 500 anos e a história se repete Não é ali babá e os 40 ladrões São milhões e milhões de um 5-7 O leque de 14, tá bem 13 Cortando uma 12, atou mais de 11 vezes Com uma menina de 10 que já tá de 9 meses Ele tem um oitão, mas não tem 7 vidas, não Ninguém é eterno E pra não ir a 7 palmos do chão Tem 6 bala no tambor, vai mandar alguém pro grupo dos infernos E vai parar no quarto com mais uns 3 Avisa lá que não vai ter segunda chance Até porque não foi primeira vez No xadrez, no túmulo, mais um zero à esquerda O estado é só um número, menos um Ninguém nota sua perda Eu tento encontrar o x da questão Da multiplicação dos homicídios O resultado se revela no x do presídio Enquanto eu busco o x de Malcom Você busca o x de vídeos Mas chega de teorema Tô cansado de matemática Pra resolver esse problema A solução está na prática Eu sou da geração, que geração Em busca do som que eterniza A ignorância a gente exorciza aqui Você fala o que você quer, a gente fala o que precisa É para transpirar, mexer com o coração Da nova geração Da nossa geração É para transpirar, mexer com o coração Da nova geração É para transpirar, mexer com o coração Para transpirar, mexer com o coração É para transpirar, mexer com o coração Da nova geração É para transpirar, mexer com o coração De pensadores Em homenagem a minha rainha Que tá presente aqui com a gente também Vamo que vamo É para transpirar, mexer com o coração É para transpirar, mexer com o coração Ela se negou Ela se negou a ser refém de covardes Ela nunca dorme quando você chega tarde Quando a ferida dói dela que cê tem saudade Pois ela que te apei com o mertiolate que não arde Ai de você que não avisa quando sai Tem mãe que é pai Tem vó que é mãe e pai É guerreira, guerreiro É inspiração O verdadeiro espelho em ação Sua bronca que ensina mais que a escola estadual O que separa nosso amor é um cordão umbilical Filho cresce, aparece e esquece a disciplina Apenas com a sua mãe porque senão a vida ensina Mulher, excelente nasci A mais bela flor do meu jardim Sei pra você Um exemplo pra mim Espero que um dia pro meu filho possa ser assim Aí mãe Muito obrigado por ser essa companheira Que quebrou tantas barreiras Pra ver seu filho feliz Me desculpe se um dia falei besteira Ou agi de uma maneira da qual você nunca quis Eu agradeço a educação que me foi dada Sei que não seria nada se não fosse por você Peço perdão pela ausência acumulada Te deixei tão preocupada Mesmo que sem perceber É, a vida cobre a gente cresce E temos que caminhar com o próprio pé Mães, essa canção vocês merecem Isso e muito mais porque você É, a mulher Excelente nasci A mais bela flor do meu jardim Pois você é Um exemplo pra mim Espero que um dia pro meu filho possa ser assim Tem carinho, tem namorada Se tem gin, tem camarada Se tem whisky, tem balada Acompanhada de champanhe Mas um dia isso acaba, sem amigos e anoitada Sabendo tudo ou quase nada Torço pra ser sua mãe Excelente Jasmine A mais bela flor do meu jardim Sim Pois você é Um exemplo pra mim Espero que um dia pro meu filho possa ser assim Espero que um dia pro meu filho possa ser assim É que eu quero fazer Ela gostar mais de mim É que eu quero fazer Ela gostar mais de mim É que eu quero fazer Por isso eu sou mais sossegado agora Só chego na hora e guardo meu din-din Fiquei sabendo a mãe dela me adora E minha mãe toma na hora só falta seu sim Passar a noite contigo É que eu quero fazer É que eu quero fazer Ela gostar mais de mim Por isso eu sou mais sossegado agora Só chego na hora e guardo meu din-din Fiquei sabendo a mãe dela me adora E minha mãe toma na hora só falta seu sim Passar a noite contigo É o que gosto demais Rolê com meus amigos E deixei pra trás Porque ela me faz um carinho que traz uma paz É capaz que eu não queira mais fim Conquistei os seus pais Me tornei bom rapaz Me pergunto aliás porque estou assim É que eu quero fazer Ela gostar mais de mim É que eu quero fazer Ela gostar mais de mim Por isso eu sou mais sossegado agora Só chego na hora e guardo meu din-din Fiquei sabendo a mãe dela me adora E minha mãe toma na hora só falta seu sim É que eu quero fazer Ela gostar mais de mim É que eu quero fazer Ela gostar mais de mim Por isso eu sou mais sossegado agora Só chego na hora e guardo meu din-din Fiquei sabendo a mãe dela me adora E minha mãe toma na hora só falta seu sim Esquece os nicks, os beats As beats on the beat, a mix Hoje a noite é só nós nos lençóis E um bom Netflix Vendo a noite passar E o dia surgir E o sol iluminar É pra te ver sorrir É que eu quero fazer Ela gostar mais de mim É que eu quero fazer Por isso eu sou mais sossegado agora Só chego na hora e guardo meu din-din Fiquei sabendo a mãe dela me adora E minha mãe toma na hora só falta seu sim É que eu quero fazer Ela gostar mais de mim É que eu quero fazer Ela gostar mais de mim Por isso eu sou mais sossegado agora Só chego na hora e guardo meu din-din Fiquei sabendo a mãe dela me adora E minha mãe toma na hora só falta seu sim Guta Andrade Aquele solinho bonito lá meu mano E essa música... Pra quem que é? Pra ela gostar mais de mim... É isso... Vamos continuar agora Vamos novamente falar mais sério Essa eu gosto de olhar olho no olho Porque... Aqui a bunda vale mais que a mente Infelizmente esse é nosso Brasil Música Como é que se esquece feliz esse ano Deixando a resposta com Feliciano Humanos direito vão ter o direito de ser um monstro E direitos humanos Daqui a pouco vão tocar mais lenha Querer acabar com a lei Maria da Penha Se o pai ele vai pedir o seu cartão Vê se não vai esquecer de dar senha Samuel Souza doou o cartão Mas doou a senha Aí não vale Não vale né Feliciano Depois vai pedir o milagre pra Deus Deus não vai dar E vai falar que Deus é bom Mantenho minha fé em nós Do que nesse Deus que está nas igrejas Que só ama quem põe na bandeja E manda pro inferno quem toma uma breja Tá rolando dinheiro a vera E tu quer saber onde que estão os teus Na assembleia dos deputados Ou se tá na assembleia de Deus Ou está lá na Universal Se o pai esteve lá na Mundial Ou está lá na Igreja da Graça A igreja que é Internacional Apóstolo estuprando seu bolso Os que estão estupando o gatilho O pastor estupando a fiel E o padre estupando seu filho Nossa em folha profundamente Problema com crente é peixe pequeno O Brasil é o país da festa E o que nos resta está no veneno Brasileiro quer ser mais malandro Explorando os boliviano Enquanto isso o nosso nióbio Sai daqui por debaixo dos panos Observem de perto meus manos Olha lá nossos governadores Não investem na educação Pra não ter uma geração de pensadores Pensadores sem parar a avisar Mas você fingiu que não viu Aqui a bunda vale mais que a mente Infelizmente esse é nosso Brasil E o problema tá lá no Nordeste E tá aqui em São Paulo E também tá no Rio Isso é Brasil Isso é Brasil A bandeira é somente em cores Os nossos valores você não sentiu Por quê? Isso é Brasil Isso é Brasil E aí Isso é Brasil Ei, meu cigarro nem ta aqui te falando Tu tá escutando Será que ouviu? Isso é Brasil Sistema de saúde precário, só de lembrar até faço mal Me incomodo menos com a doença do que com a demora do hospital Brasileiro achando legal, ser tratado como um animal Mas como é que vamos reclamar se às vezes nós agimos como tal? Violência policial É melhor nem tocar nesse assunto porque daqui a pouco eu vou esconder esse vídeo E se eu falar muito eu vou me excluir Agora olha nossos busão que às sete da manhã não cabe mais ninguém Logo mais aumenta a condução e vocês vão achar que está tudo bem Tão querendo acabar com os índios, que é a origem do nosso país O dinheiro tá mandando em tudo e deixando mudo quem quer ser feliz A pressa tá matando ciclistas e nas avenidas mais um arregaço O que dá sorte de ter vivido o piloto maldito joga fora o braço Na rede social só piada, também alienando a massa O garoto aposando pelada quer estar na playboy mas fez isso de graça MCs esqueceram da paz, jovens como antes não se fazem massa O casal chega na adolescência e na moindecência eles já vão ser pais Onde é que estão os pais? Será que são presos na cela? Ou será que tá preso na sala em frente de uma TV assistindo a novela? Pensadores tentaram avisar, mas você fingiu que não viu Aqui a bunda vale mais que a mente, infelizmente esse é nosso Brasil O problema tá lá no Nordeste e tá aqui em São Paulo e também tá no Rio Isso é Brasil Isso é Brasil A bandeira é suficiente em cores, os nossos valores você não sentiu Porque isso é Brasil Isso é Brasil MC Garden já sujei falando e aqui é Noel, eu tô perto do chão Isso é Brasil Isso é Brasil Muito obrigado, Show Livre Aqui é MC Garden Hoje eu tô aqui presente no estúdio Show Livre Fizemos uma mega apresentação Convido você que perdeu ao vivo Fala no canal dos caras e assistam No Show Livre Ouça as músicas nas plataformas digitais Certo? Todas as plataformas digitais estarão disponíveis E é isso Aqui é MC Garden E o funk consciente ainda vive E o funk consciente ainda não é